Olá rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar sobre atualizações de patch do servidor mundial do Mobile Legends, servidor oficial. Atualizações do patch 1.8.20, que é um patch que já estava em desenvolvimento no servidor avançado há um tempo e é um patch pre-season, tá? Pra você que não sabe o que é um patch pre-season, é basicamente um patch quando ele acontece antes da season, faltando poucos dias, tá? No caso aqui, a season tá, a gente tem que ir de 20, mais ou menos que eu tô gravando nesse vídeo aqui, vocês vão estar vendo e 21, tá faltando 2 dias pra acabar a season. Então teve uma diferença bem interessante de 4 dias mais ou menos de pre-season, tá? E esse patch aqui, rapaziada, ele vai definir muitos dos personagens como serão os próximos metas do game. Então vou comentar os maiores atualizações, porque basicamente não vou focar em tudo, porque a gente já trouxe vídeo pra vocês mostrando basicamente todas as atualizações por semana, literalmente por semana, tá? Então vou estar mostrando pra vocês aqui o que é que realmente eu acredito que vai ser importante pro meta, e isso também me ajuda pra atualização, pra quando eu voltar tá jogando normal. Então isso meio que já vai facilitar a minha vida pra saber quais são os personagens que vai tá no hype pra atualização, tá? E já iniciamos com o Akai, mas antes eu quero pedir a ajuda do seu likezão e da sua inscrição. Se você é novo e tá chegando agora, deixa o likezão, e pra você que também é um inscrito, deixa o like, pra fortalecer o vídeo, é importante pra você não custar nada, mas pra mim me ajuda, tá? E pra você que não é um inscrito e tá assistindo o seu primeiro ou segundo vídeo, se inscreva, tá? Porque aqui você vai receber conteúdos de novidades e atualizações do game constantemente, todos os dias temos atualizações, tá? Então, vamos lá, rapaziada. Primeira coisa, vamos falar do Akai, que eu acho que é uma das melhores atualizações aqui, porque deu um nível de importância melhor pro personagem, né? Facilitando a utilização dele. Temos aqui o Akai Buffzão, só tem buff, tá? Vamos seguindo aqui, primeira coisa, passiva, bônus de escudo baseado em HP. 4% foi pra 5%, parece nada, mas influencia muito, tá? 1% de não sei quantos mil, faz uma diferença grande. Bônus de dano de ataque básico baseado em HP também, uma atualização de 1%. Segunda habilidade também teve um buff, efeito de lentidão de 30% foi para 45%, significativo até demais, tá? Porque isso aqui facilita muito a utilização dessa habilidade, não só pra causar dano, mas também pra efeitos no UTF. Tempo de recarga, 7 a 5.5 segundos, foi para 7 a 4.5 segundos, melhorando a utilização aí no final de partida, tá? Voltando aqui, eu tenho uma outra atualização que eu acho que é a mais importante de todas desse patch aqui, tá? A Motom, atualmente no servidor avançado, nossa, eu tô com corte na perna, não tinha visto. Recentemente no servidor avançado, eles mexeram novamente no personagem, tá? Cada vez eles continuam mexendo, e isso aqui eu não tô nem falando da atualização que tava lá, é a que chegou agora, tá? Então, mas a atualização em si é muito, muito básica e não vai influenciar tanto nessa aqui grande, tá? Eles querem fazer o que com o personagem potencial ainda maior na linha do XP? Passiva, a descrição foi aprimorada para que agora corresponda aos efeitos reais. Dano adicional de erupção infame, com base na perda de HP do alvo, 2% para 2.5%, que também facilita, não é muito, mas facilita, tá? Primeira habilidade, o maior foco do dano do personagem, né? O conjunto, a habilidade solo dele de dano, dano das pontas afiadas, que é sempre onde causa o maior dano de 250, da última atualização, para 275. No início era 300%, tá? Segunda habilidade aqui também, que é muito importante, aprimoramos a descrição para facilitar a compreensão. Nada de mais. E tempo de recarga de 14 a 12 segundos, para 12 segundos em todos os níveis. Então, o early game do personagem vai facilitar muito a utilização da segunda habilidade, principalmente para causar dano e dar, de certa forma, meio que um avançazinho, né? Com o soco, tá? Temos atualizações um pouco mais interessantes aqui, que é no caso a do Foveus. Tempo de recarga da primeira habilidade, de 8.5 a 6 segundos, para 8.5 a 4.5 segundos. Redução bem interessante no final de partida, para utilizar melhor o personagem, ele estava bem, bem xoxuzinho. Custo de mana também reduzido bastante, é basicamente o mesmo custo de mana para todos os níveis, tá? Que normalmente subia. Dando de 250 a 500, mais 100% do poder mágico, foi para 300 a 600. Sobe, tá? Sobe muito. 50 só no early, mas é 100 no final, tá? No final de partida, mais 20% de crescimento de poder mágico, tá? Aumentar aí também a absorção do uso das builds. Tempo de recarga, 13.5 segundos para 13.5 a 11 segundos. Basicamente, é uma mudancinha que teve no Yuzong e veio aqui para a segunda habilidade dele, melhorando também um pouco no final de partida, tá? E ultimate, tempo de recarga, levemente reduzido no começo, 6 segundos, e uma quantidade de 4 segundos reduzido no final, tá? Facilitando também o uso, tá? Isso aqui, basicamente, a BND, até por causa do lançamento de skin, não é nada, de certa forma, incrível, mas eu acho que é uma atualização boa, tá? Porque mexe tanto no early quanto no final do game, e também tem porcentagem quando você utiliza builds físicas, né? Tempo de recarga aqui, ó, também teve uma redução no final de partida. Basicamente, a gente tem uma pancada incansável de personagens que foram bufadas, tá? Sério, não tô nem brincando. A atualização, ela é bem, bem, bem longa, tá? Vamos ver um pouquinho aqui da Lilia. Novo efeito. Quando no nível máximo, as explosões de Gloom, que atingem um herói inimigo, concedem imediatamente à Lilia 50% de tempo de recarga de habilidade. Foi o que teve no servidor avançado a última vez, e eu já trouxe aqui pra vocês, tá? Aqui a low-E também é basicamente a atualização que eu já trouxe. Trouxe, pelo menos, alguma coisa boa aqui pra mim, né? Os Cyclops, vamos ver. Primeira habilidade, tempo de recarga de 9 segundos a 8 pontos segundos, mais ou menos. Custo de mana de 100 e todos os níveis para 50 a 100, melhorou muito, porque ele gasta uma mana danada no começo de partida. Temos aqui, segunda habilidade também, o buff. 30% de velocidade de movimento por 2 segundos, 50% de aumento de velocidade de movimento que decai ao longo de 2 segundos, né? Em vez de você ter o ápice e manter por 2 segundos, você tem 50 e ele vai decaindo, tá? Até provavelmente o mínimo. Então, meio que, ele vai ter uma contagem bem rápida, mas eu acho que é útil também, tá? Temos aqui também a Ixia, que pode ser que seja uma atualização interessante. Efeito removido, bônus de dano e velocidade de ataque de Sifão Estelário. Também já trouxe a atualização aqui pra vocês. Poupou e culpa, né? Dano adicional de culpa contra monstro, 90% a 150. Rapaz, isso aqui tava no servidor avançado há tanto tempo que eu nem lembrava mais que isso aqui realmente ia ser lançado, tá? Primeira habilidade, tempo de recarga, 6.5 em todos os níveis, para 7 segundos a 5.2 segundos. Pô, que estranho, né? 5.2 segundos de escala com nível. Segunda habilidade, tempo de recarga, basicamente a mesma coisa, só que diminuir aqui, ó. Em todos os níveis ainda, só que a diminuição de 1 segundo. Aumenta a velocidade de ataque, também já trouxe pra vocês no early game. Então, temos uma pancada bem grande de atualizações ainda, mas que você pode estar lendo aí caso você queira, tá? Isso aqui é a parte dos nefes, muitos personagens nefado, tá? Mas eu só queria trazer as partes que eu acreditava ser mais importante pra o futuro do game, tá bom? Pra o futuro do meta em si. Mas é isso aí, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, likezão e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, tá? É nóis, família. Nos vemos no próximo vídeo e falou! Tchau, tchau!